Apresados companheiros e companheiras, apresados camaradas, queridos amigos e amigas, eu sou o deputado federal Paulo Pimenta, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Nós estamos, neste momento, nos preparando para realizarmos a convenção oficial que vai fazer a indicação da Manoela como nossa candidata prefeita e Miguel Rosseto como vice. Nosso país vive um momento histórico, uma encruzilhada. Porto Alegre, neste cenário nacional, é uma esperança, é uma bandeira de transformação e de possibilidade de que um governo comprometido com os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, um governo marcado pela participação popular, um governo democrático e inclusivo, possa reacender no coração do nosso povo a esperança e a certeza de que nós podemos construir um mundo melhor. E que pese todas as dificuldades que o Brasil e o Rio Grande vivem, nós jamais abrimos mão nem dedicar a nossa militância e o nosso trabalho para transformarmos a vida das pessoas, especialmente daquelas que mais precisam. É por isso que nós queremos convidar a cada um e a cada uma, companheiros e companheiras, camaradas do PCdoB, companheiros e companheiras do PT, para que juntos nós possamos, a partir de agora, no início da campanha oficial, cerrarmos fileiras, dedicarmos aquilo que nós temos de melhor, para juntos transformarmos nosso sonho em realidade. E a partir do dia 1º de janeiro, termos a Manu e o Roseto governando Porto Alegre, junto com todos nós. Um forte abraço e até a vitória!